O Regulamento de Científico à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Telecomunicações partiu, foi uma iniciativa do Gabinete da Superintendente Executiva e contou com a ampla participação de setores especializados no tema, tanto a indústria quanto instituições com expertise a respeito do tema. Também, como a Maria do Adiantou, os objetivos do regulamento é fortalecer a pesquisa e desenvolvimento e inovação no setor de telecomunicações, promover uma intensificação da interação do setor entre prestadoras de serviços, fabricantes e universidades, promover o incremento das tecnologias de telecomunicações desenvolvidas no Brasil e promover a implantação e fortalecimento de fabricantes nacionais no setor de telecomunicações. Além do estímulo ao desenvolvimento de novas soluções em benefício dos usuários de serviços de telecomunicações e, por último, a melhoria da qualidade dos serviços de telefonia. Esses objetivos são essenciais justamente porque eles dão um norte a todo o sistema do regulamento. Nós passamos de um paradigma sancionatório para um paradigma premial, concedendo incentivos àqueles que preencherem as condições e os requisitos apresentados na regulamentação. Nós utilizamos no regulamento conceitos já sedimentados. Nós vamos tratar aqui de três conceitos fundamentais. O primeiro deles, equipamentos produzidos no país. Equipamento produzido no país, ele integra o conceito maior de produto nacional, juntamente com equipamentos produzidos no país com tecnologia nacional. Equipamentos produzidos no país, ele consiste, no mínimo, em montagem e integração de partes e peças, de testes laboratórios nos termos do PPB, processo produtivo básico. Então, é um conjunto mínimo de operações que caracterizam a industrialização. Há também os equipamentos produzidos no país com tecnologia nacional, projetados e desenvolvidos no país, de acordo com a portaria número 950 do MCT. Também nós utilizamos o conceito de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que consiste na geração de conhecimento de nível científico, tecnológico e industrial, compreendendo também aspectos relacionados à interação entre empresas, instituições de pesquisa, universidades, centros de ensino técnico. Trata-se de um conceito amplo, considerando que o regulamento também trata de linhas gerais para que haja uma concreção em outros instrumentos deliberativos, tais como o edital de licitação. O regulamento apresenta mecanismos de incentivo. Nós agrupamos em dois grupos fundamentais. O primeiro deles, Certificado Anatel de Investimento em PDI. E o segundo, o Ranking Anual de Investimento em PDI. O certificado, Anatel, por meio do certificado, Anatel irá realizar, verificar, certificar se as prestadoras investiram em PDI e o montante de aquisições de produtos nacionais pela prestadora, conforme a nomenclatura, conforme as definições do slide anterior. E o Ranking Anual de Investimento em PDI serve para tornar pública a informação acerca dos investimentos em PDI e aquisições de produtos nacionais da prestadora. O Certificado Anatel de Investimento em PDI poderá ser utilizado pela prestadora como comprovação da realização de investimentos em PDI e da aquisição de produtos nacionais no setor de telecomunicações para fins de estabelecimento de preferências, que poderão ser as seguintes. Por favor, o próximo slide. Na outorga de concessões, permissões e autorizações de serviços de telecomunicações, a Anatel poderá conceder preferências nessas outorgas, nas licitações de radiofrequência, na certificação e homologação de produtos e na obtenção de financiamentos por parte do grupo econômico da prestadora em instituições que possuam acordo com a Anatel para esse fim. Para que haja esse financiamento, é necessário que essa instituição tenha um convênio, tenha um acordo com a Anatel. Por favor, o próximo slide. Comitê de diretrizes regulatórias para a PDI. O regulamento, ele trata sobre a constituição, a instituição desse comitê. Esse comitê é um órgão da Anatel, um órgão de assessoramento do Conselho Diretor, integrado por 12 membros, membros nomeados por portaria e indicados pelos órgãos de origem. O secretariado desse órgão é exercido pelo servidor da Anatel. Nesse slide eu apresento a constituição do comitê. São quatro representantes da Anatel, sendo um membro do Conselho Diretor, que presidirá o órgão. Três servidores da Anatel. Representantes convidados de instituições públicas, que são quatro. Um representante do MC, um representante do MCT, um representante do MDIC e um representante do BNDES. Dois representantes de associações de prestadores de serviços de telecomunicações e dois representantes de associações de fabricantes. Competências apresentadas pelo regulamento de PDI. O regulamento estabelece competências bem definidas. As competências do órgão criado, instituído, o CDRP. Competências do Conselho Diretor e competências da área técnica. As competências do comitê. Primeira, opinar sobre a definição de áreas prioritárias para investimentos, considerando as políticas públicas vigentes e as necessidades e oportunidades de desenvolvimento no país. Segunda, competência. Opinar sobre a fixação de fatores de ponderação de investimento, de acordo com áreas prioritárias estabelecidas no inciso 1. Na competência definida no inciso 1. Opinar sobre o percentual mínimo da ROL, da Receita Operacional Líquida, que as prestadoras de serviços de telecomunicações deverão investir para a fim de obtenção do certificado Anatel de investimento em PDI. E opinar sobre as propostas e instrumentos deliberativos, instrumentos licitatórios e demais matérias direto ou indiretamente afetadas as medidas de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação. E opinar sobre os assuntos referentes à PDI no âmbito da Anatel. Agora trataremos das competências da área técnica. A área técnica deve avaliar anualmente as informações constantes na demonstração anual de investimento em PDI e aquisições de produtos nacionais. É um documento que deve ser apresentado pela prestadora para fazer jus ao certificado e para se posicionar no ranking. A área técnica deverá elaborar anualmente o relatório anual de investimento, Renatório Anatel de investimento em PDI e aquisições de produtos nacionais, com proposta de expedição e revogação de certificado Anatel de investimento em PDI. Então a competência da área técnica de elaborar esse relatório, mas quem deve efetivamente decidir sobre se há ou não investimento em PDI e certificar esses investimentos é o Conselho Diretor. Outra competência definida pela área técnica é de elaborar o ranking anual de investimento em PDI, que também deverá ser apreciado pelo Conselho Diretor. Competências do Conselho Diretor. Aprovar o relatório Anatel de investimento em PDI, aquisições de produtos nacionais, bem como o ranking anual de investimentos em PDI. Segunda competência, expedir e revogar certificados Anatel de investimento em PDI. Terceira, definir percentual mínimo da ROL que as prestadoras de serviços de telecomunicações deverão investir para a obtenção do certificado Anatel de investimento em PDI. e definir áreas prioritárias para investimentos em PDI e de aquisições de produtos nacionais, de acordo com as ponderações definidas pelo Conselho Diretor e também considerando o opinamento, as deliberações do comitê. Vamos tratar agora sobre o funcionamento da certificação. Primeira etapa. Até 1º de março, do exercício seguinte da realização do investimento, a prestadora deverá apresentar a demonstração anual de investimento em PDI e aquisições de produtos nacionais, contendo a ROL, o montante investido em atividades de PDI, o montante empregado em aquisições de equipamentos produzidos no país, o montante empregado em aquisições de equipamentos produzidos no país, com tecnologia nacional, a essa distinção justamente porque pode haver uma ponderação. Aqueles equipamentos que são produzidos com tecnologia nacional, pode conceder maior pontuação à prestadora. Montante transferido para outras entidades não integrantes de seu grupo econômico, relativo à atividade de PDI, são justamente os investimentos extramuros, convênios e contratos celebrados com empresas, institutos de PDI, universidades, centros de ensino técnico, entidades governamentais para atividade de PDI, com seus respectivos valores. Outras informações pertinentes definidas pela Anatel. Na segunda etapa, após a demonstração desse documento, a área técnica toma conhecimento desse documento, a demonstração anual de investimento, e avalia as informações constantes na demonstração anual de investimentos e aquisições. Elabora um relatório Anatel de investimentos e aquisições, com proposta de expedição ou revogação de certificado. e elabora um ranking anual de investimento em PDI. Esse relatório anual de investimento e o ranking anual de investimento em PDI deverá ser encaminhado para deliberação pelo conselho diretor. Na terceira etapa, o conselho diretor aprova o relatório e o ranking e expede um certificado se a prestadora comprovar no exercício anterior o investimento no mínimo 3% da Rol em PDI ou em aquisições de produtos nacionais. É bom destacar que é possível fazer uma ponderação entre esses investimentos. e também com relação às aquisições. Pode ser com tecnologia nacional ou sem tecnologia nacional. Esse é o último slide. Só reforçando o posicionamento da Marilda. A consulta pública é de número 6. O processo está descrito aí, é o 53500-0269-78-2010. É possível visualizar todos os documentos do processo por meio do sistema disponível no portal da Anatel. A consulta número 6 é de 13 de fevereiro de 2013. E o período de contribuições, de recebimento de contribuições, é do dia 13 de fevereiro de 2013 até 15 de abril de 2013. Como a doutora Marilda afirmou, o conselho diretor atualmente está deliberando acerca da prorrogação do recebimento das contribuições. Mas hoje o prazo final para entrega das contribuições é dia 15 de abril de 2013. Então, caso vocês queiram contribuir, por favor acessem o sistema que se chama SACP.